Marmelada de banana Sítio do pica-pau amarelo Boneca de pano é gente Papo de milho é gente O sol nascente é tão belo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Rio de prata pirata Voou sideral na mata Universo paralelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo No país da fantasia No estado de euforia Cidade polichinelo Sítio do pica-pau amarelo Se tudo pica-pau amarelo Música 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 Música